Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou estar jogando PVP e olha essa skin que eu montei com 50 Robux, eu achei ela muito bonita. Como vocês podem ver aí, eu tô gravando o Radicam, é bom que vocês vejam o movimento da minha mão e fica mais fácil de vocês identificarem meu combo e aprenderem mais coisas pra quem é novato. Não que eu seja muito bom, mas mesmo eu sendo ruim, você pode aprender alguma coisa. E quem quiser rapaziada, copiar essa minha skin, tá aqui o meu nick, só copiar, não tem como copiar né, você vai ter que digitar lá nas amizades, lá no inventário e copiar skin. Cara, essa skin foi 50 Robux e eu gostei muito dela. Depois desse vídeo acabar eu vou estar vendendo essa conta no meu Discord e por 30 reais ela tem CDK, como vocês viram, Sougita, Jalpada, tem muita coisa. Além de ter raça Mink 3 a 1, é uma conta muito boa pra quem quer começar no PVP, já que já tá todo padre e ainda tem uma skin, eu acho que por 30 reais vale muito a pena. Link do meu Discord nos comentários ou na descrição. E essa daqui vai ser a primeira vez que eu vou estar testando a raça Mink no PVP. Mal saí do castelo e já caí num combo aqui. Cara, que isso? Tu vai matar? Nossa, foi quase. Ele vai vir pra cima que nem doido, na hora que ele menos esperar eu vou dar um TP pra cima dele. Mentira que ele recua na hora, nossa. Oxe, meu ataque não foi? Agora foi. Bora, agora você toma o combo. É isso, GG. Até o momento eu tô gostando da Mink, vamos ver no próximo PVP. Arrancou metade da minha vida, agora é minha vez. Como eu errei esse ataque, ele foi um pouquinho mais pro lado. É, amigos e amigas, esse PVP aqui já era. GG. O ruim dessa conta é que o haki dela não tá muito bom. Quem compra ela, né, vai ter culpa A, porque não dá pra ver nem o nome do cara quando ativa. Não deve ter nem 500 esquivas. Ai, desculpa aí por não ter postado o vídeo ontem. Aqui tá rolando uma festa aqui perto de casa. Meu amigo, tá muito barulho. Tô gravando esse vídeo bem tarde. E tá me enfrentando agora o cara de portal. Eu vi alguns comentários dizendo que eu só sabia jogar de portal. Que era a única fruta que eu sabia usar. E hoje estamos aqui jogando de ice. O que vocês estão achando de eu jogando com essa fruta? Tô jogando bem? Aí você vacilou muito. Vamos lá. Nossa, quem vacilou mais fui eu. Como eu ferrei esse ataque, é o ataque mais fácil. Isso, pula pra cima mesmo, seu bicho feio. Ice já demora pra carregar. E o cara ainda fica voando. Fazer isso deveria ser um crime. Mas fica tranquilo que eu tenho açouguita. Peguei aqui, ó. Agora você vai receber. Vai receber o combo. É isso, galera. A mim que eu tô achando muito bom. Porque você chega perto do inimigo muito rápido. E com a ajuda do TP, meu amigo, você acerta a suguita muito fácil. Essa conta não tem haki V2. E vamos enfrentar agora um carinha de Venom. Vamos ver se esse carinha é habilidoso. A Venom tem algum ataque que dá stun? Os caras que eu enfrentei de Venom só se transformavam e ficavam spamando. Não sei se a Venom é uma boa fruta pra PVP. Mas quem sabe depois eu testo ela e o próximo vídeo vai ser de cadeado verde, viu, rapaziada? Ó, já estunei aqui. Nossa, ele correu, mas não correu. E... Cara, eu consegui, né? Consegui. Cara, foi meio que a câmera tava um pouco próxima, mas deu certo. Eu acho que eu não vou saber jogar de cadeado verde não, galera. Com a câmera próxima. Tô logo vendo. Vai ser um vídeo feio, viu? Oxi. Oxi. Já usou o V aí? Você tá um pouco apressado, né? Vai ver que tá nervoso. Nossa, peguei mais... Ele jogou a Solgita. Será que eu vou conseguir? Nossa, foi meio... Meio errado aqui, ó. Mas consegui mandar o combo. E foi quase. Ficou com pouquíssima vida. Vamos lá tentar stunar ele na Solgita. GG. Nossa. GG demais. Os ataques estavam todos descarregados. Só o Z da CDK que tava carregado, mas já foi suficiente. Vamos lá, rapaziada. Mais um PVP aqui. Bora, bora. Nossa, já foi. Já foi. Eu acho que ele tá desse bug. Eu não vou conseguir matar, não. Nossa, como é esse ataque, cara? Será que ele ativou o Haki? Tem como não. O Mickey é muito apelão. É uma raça muito rápida. E peguei aqui, ó. É. Escapou, né? Mas você tá com pouca vida. Ah, que empolga. Que tb bonito. Que tb bonito. esse cara é esperto tá me dando muito trabalho já viu pressão minha acho que ele ativou assim acho que ele ativou a v4 aí eu vou ativar aqui a minha também se a dele for full eu vou tá em desvantagem dá para ver que ele quer ganhar né tá dando o máximo ali meu Deus usei o ataque errado mas deu certo mentira mano que que esse cara tá jogando mano tu não tá jogando blocos frutti não cara como ele tá fugindo desses ataques eu acho que eu aqui se eu não era primeiro ataque da CDK se for logo de comecinho tem como esquivar com o Haki ó tomou um dano 1500 só que eu recebi um dano bom também E aí e esse aqui tá disputado Será que eu vou perder e 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 aí E aí você deu molinho mas eu duvido que ele morre não é morrer não quer ver aí ó mas emendei um eu dei um ataque meio diferente é que ele tava desviando direto nossa olha esse dano cara o momento que você tem que morrer um dos dois tem que ir senão vai ser pvp infinito ó meu veja carregou de novo vacila para tu ver a gg a até que enfim ai vai ver ele desvia no final imagina cara mas é isso rapaziada o vídeo vai ficando por aqui até o próximo valeu fui quem quiser comprar a conta só entrar no discord viu